Fala galera, antes do vídeo começar, eu tenho um recado pra você. Os TOTs estão chegando ou já chegou, depende de quando você tá vendo esse vídeo. Quer comprar uma cartinha azul? As cartinhas azul agora são as metas, rapaziada. Todo mundo aí, são as melhores cartas do jogo. Quer ter o Haaland, Mbappé, todos os outros, Kevin De Bruyne e todos os outros. Put by now, rapaziada. Kaká-se 15, 15% de desconto, loucura, hein? 15% de desconto na compra das suas coins pra você obter o seu TOT. Os links estão na descrição. Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada. Gameplay de análise de Vergang vs Manu Bacchori. Galera, daqui pra frente a gente fará muita... Muita análise de gameplay, de pro-players, de pessoas conhecidas no cenário. E o intuito aqui é a gente aprender um pouquinho com eles, ver o que eles estão errando e por aí vai. Na minha ótica, tá? Na minha visão. De repente você tem uma visão diferente de mim, né? Beleza? Beleza? Então, rapaziada, vamos embora. Tamo junto. Eu vejo que de repente alguns vídeos, a galera não entende muito bem as coisas que eu faço aqui. E de repente fica no chat aí, se hateando, se degladiando. Cara, vamos crescer um pouquinho, galera. Dá uma evoluída aí, pô. Não gosta daqui, mano? Só ir embora. Beleza? Cara, quero que Deus dê paz no coração de vocês, cara. De você, hater. Principalmente de você, hater, cara. Porque eu acho que você, hater, cara, se você é hater, você tá precisando, cara, de paz, de amor. Você tá precisando de algumas coisas assim, né? Então, fique em paz, cara. Tá bom? Tamo junto. Beleza? E o que vocês desejarem pra mim, eu desejo em dobro pra vocês. Demorou? Tantas pessoas boas, quantas pessoas ruins que às vezes aparecem aqui. Fechou? Vamos embora. Deixa o like aí, se inscreve e vamos lá. Galera, foi um jogo de muitos gols. Isso daqui é um evento, né? É o FC Pro Open Week 7. Beleza? Group C. Full match. Ou seja, rapaziada. É um jogo entre, né? Eu acho que o Batshoyer foi o último campeão do mundo, né, galera? O campeão vence, eu lembro que ele foi pra final. Eu acho que o Batshoyer é o último campeão. E o Vergang, todo mundo conhece a sensação. Então, a gente vai ter um confronto aqui muito interessante. Teve muitos gols. E por que tá tendo muitos gols em jogos de pro player, galera? Linha de 4. A EA, ela proibiu a linha de 5, tá? E com isso, com linha de 4, fica impossível você marcar todas as opções que você tem. Quando você joga na 4, 3, 2, 1, que foi a formação que nós lançamos aqui, basicamente, né? A gente foi a primeira pessoa do mundo a jogar nela da forma como todo mundo joga hoje. Basicamente, você põe 5 jogadores em cima de uma linha de 4. Ou seja, 5 contra 4, vai sobrar sempre um do ataque, por isso que é impossível de defender. E aí, pensando nisso, galera, você tem que tomar uma atitude defensiva com uma linha de 4 pra marcar de uma forma diferente, tá? Jogando pesado, com delay, esquece linha de 4, tá, galera? Sempre linha de 5. Se vocês quiserem ter mais vitórias aí, em uma defesa mais constante, com certeza linha de 5, né? Aliás, o mundo inteiro hoje, a maioria dos times, não, perdão, vários times já defendem com linha de 5 na vida real. Justamente por esse motivo que eu te falei. Cada vez mais o futebol se reinventa, vai mudando, e o virtual a gente pega uma coisinha do mundo e traz pra cá, tá bom? Vamos embora, então. Vamos analisar os gols da partida. Vamos ver aqui. Gol 1. Ah, que bom que ele já deixa o golzinho pra nós aqui, hein, rapaziada? Hã? Gol 1. Vamos dar uma olhada? Vamos ver o início da jogada? O início da jogada é muito importante, tá, galera? Por quê? Presta atenção que o Bacchori, com 14 minutos, ele erra, né? Ele comete um erro de... Ele comete um erro de ataque, né? Acaba perdendo a bola, e aí ele sofre um contra-ataque. É muito importante a tua postura no início da jogada. A postura no início da jogada vai dizer se você vai tomar gol ou não, tá? E aí, por exemplo, o fato dele trazer os atacantes e correr atrás da marcação, né, faz com que o Vergang ganhe terreno. Por uma outra visão, ele deixa o seu time mais organizado, tá bom? Porém, a equipe adversária vai avançando. Torre tocou aqui, Zidane já recebeu dando um tapa pro meio, protegeu do Gullit, deu um tapa aqui. E aí, ó, ele troca a seta para o Davis pra poder marcar o cara da ponta. E aí, recebe o passo no meio. Quando recebe o passo no meio aqui, galera, ó, já tem 1, 2, 3, 4, conta 3, tá vendo? Então, assim, se aquela seta inicial dele tivesse à frente da marcação, talvez inibiria uma situação dessa já de inicial, tá bom? Agora aqui, galera, é o seguinte, né, minha opinião. Então, esse cara daqui, se ele tivesse um pouquinho mais pra trás, ele empurraria o Vergang pra lateral. Porém, agora, o Vergang com certeza ou vai pra linha de fundo esperando um triângulo aqui, ou vai pra linha de fundo pra dar um passe ou nesse cara que vai entrar. Eu acredito que num ralo não é um passe bacana, tá? Então, a partir do momento agora, é isso que vocês têm que saber. Isso que te traz um bom defensor. Quais são as opções que meu adversário tem pra me atacar aqui? Aqui é muito simples, tá, galera? Não vi o jogo, tá bom? Então, eu tô chutando aqui um jogador de alto nível que ele faria. Ele usaria o tempo como distração pra dar um tapa aqui na linha de fundo e fazer o vovó. Ou ele daria um ball roll três dedos. Ou ele tentaria alguma coisa pra esperar esse cara da marcação e tentar achar um passe mais definitivo, tá bom? Vamos ver o que ele vai fazer. Não tem outra opção aqui, tá? Toca aqui. Foi o que eu falei, ó. Ele trouxe pra dentro, não deixou tocar aqui. Ele vai... Agora, ó. Agora ele vai ter que partir pro x1. É um outro cenário agora, né? Agora ele vai ter que partir pro x1 e talvez fazer uma tabela, alguma coisa assim, pra tentar achar algum jogador. Esse cara aqui também, quando ele sair, esse jogador vai ficar livre aqui no meio, né? Aí ele passa, toca ali, acabou tocando no Haaland. O Haaland recebeu e aí faz o gol aqui no canto do goleiro, tá bom? Então, assim, é importante você saber disso, por quê? Lembra quando eu te falei no início da jogada que era o ideal você empurrar o vergang pra ala? Por quê? Quando você empurra o vergang pra ala, galera, fica muito mais fácil de defender, porque ele só vai tentar fazer o x1 ou tocar pra dentro da área. Então, a sua postura defensiva dita o ataque adversário, beleza? Então, na minha opinião, o Baixori aqui, ele errou na sua escolha. A seta tava boazinha ali, galera. Trocou a seta, tudo certinho, a zaga tudo plantada. Porém, a postura defensiva criou uma oportunidade de gol para o vergang. E o vergang é um dos melhores do cenário pra criar oportunidade de gol, porque ele é muito bom de tempo de bola, tá, galera? Por exemplo, esse passe do Haaland aqui, galera, ele é genial, tá? Talvez ele, ali, em algum momento, ele apertou o L1 no ralo, o Haaland correu e já deu o triângulo, tá? Beleza? Acredito que seja mais ou menos isso que aconteceu ali. Segundo gol, galera. Vamos embora, segundo gol. Segundo gol, ó. O Baixori manda um passe lá em cima, né? O vergang não enxerga, mas também acho que não tem como enxergar um passe desse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos voltar um pouquinho antes, né? Ó, um pouquinho antes da jogada, ó. Ó, player lock, né? Player lock no Mbappé, o Mbappé recebe. Aí o Mbappé toca aqui, tá? Não, era um passe fácil de enxergar, galera? Era um passe fácil de enxergar, né? Porém, é o seguinte. O vergang é muito agressivo, né? E ele sai com o zagueiro aqui, aparentemente parece ser o Maldini. Ele sai com o Maldini e fica em mais lençóis, né? Porque pensa comigo, eu saí com o Maldini. Se eu tomar um triângulo aqui no meio, né? A minha seta tem que estar no Van Dijk. Por quê? Pro Van Dijk fazer essa cobertura que o Maldini correu. Aí ele não teve opção, teve que tomar esse triângulo lá em cima. Aí tomou o triângulo lá em cima. Tá vendo aqui ele recompondo? A partir do momento que ele recompõe, galera, ele troca a seta lá pro Theo Hernandes pro Theo Hernandes fazer a marcação no 1 contra 1. Perceba que ele para. O Cafu consegue pegar essa bola e ele toca aqui. A partir do momento que toca aqui, galera, aqui é a escada, né? Ou vai tocar aqui pra vir a escada. Ou ele toca aqui e toca no meio pra esse cara que vai começar a infiltrar aqui. Ou ele volta e faz a ferradura. Aparentemente aqui tá vindo, né? Uma escada. E aí, essa seta agora tem que vir pra alguém no meio da área ou talvez o Maldini pra fechar. O Maldini é muito bom. Por que o Maldini é bom aqui? Porque você fecha o passe. Se ele for pra linha de fundo, você acompanha. Se você troca aqui, por exemplo, é ruim. Porque se ele tocar pra cá, você deixa o campo livre pro Haaland entrar mais dentro da sua área. Ele toca pro Haaland, volta. Aí ele vai partir pra ferradura, galera. Tocou. Vai tocar aqui no Gullit. Toca no Gullit. E aí... Muito bom, garoto. A seta vem aqui no Van Dijk. Por que, galera? Esse jogador aqui ou vai tocar nesse cara aqui pra fazer o x1. Ou ele mesmo vai tentar alguma coisa pra bater daqui. Aí tocou. Ele mesmo correu e fez o gol. Um detalhe só. Um detalhe só. A partir do momento que você tem o passe aqui. Agora, galera. Agora, essa seta deveria ser trocada pro Walker aqui. Eu acredito que seja o Walker ou o Hakimi. Tá mais pro Hakimi, né? Essa seta deveria que tocar pro Hakimi e avançar o centro. Por quê? Né? Ou o Zidane tomar uma postura defensiva de que quando receber esse passe, não ir pra cima da marcação. Fechar o gol. Vim pra cá e fazer um embate x1 do Gullit. Tá bom? O que você pode fazer também é jogar um pouco mais agressivo. Como? Esse passe vai vir pro Gullit. Eu avisei vocês lá desde o começo. Tocou pro Gullit, já sai com o Zidane dando carrinho ou dando um bote forte, né? Com o R1 quadrado. Porque aí você dá um bote manual forte. Tocou aqui no meio. R1 quadrado, bote forte. Já troca a seta pro Walker e vem fazer a cobertura do que vai acontecer. Entendeu? E aí, ó. Quando ele toca, ó. Ele correu errado com o Zidane. Ele marcou mal aqui, galera. Cara, não foi ruim. Mas eu achei que foi muito frouxo. Ele troca pro Van Dijk. Assume a postura de conter com o companheiro, que não é ruim. Porém, o Zidane, galera, não é um jogador tão defensivo assim, tá? Por isso que eu gosto de jogar aqui no meio com jogadores que tem bastante agressividade e interceptação alta. Justamente pra você não tomar esse tipo de passe, tá? E aí, tipo assim, conter com o companheiro não toma bola, né, galera? Ele faz um susto aqui, né? E aí o Guriti passa e faz o gol. Então, assim, a falta de posicionamento defensivo correto transformou também o próximo gol aí. Vamos para o gol 3, né, galera? Escanteio, né, rapaziada? Escanteio de novo. Como que defende escanteio, né, galera? Vamos lá? Como que defende escanteio? Eu mexo meu goleiro. Porque se eu não mexer meu goleiro, o cara do Haaland, se vier pra frente, cabeceio, faz o gol. Então, primeiro de tudo, galera, eu mexo meu goleiro, aí depois eu penso em fazer a marcação dupla, tá vendo? Recentemente a gente analisou a partida entre Paivinha e Lira. E você vê que nem o Lira e nem o Paivinha faz a marcação dupla aqui, né? E eu falei, né? Aqui é o seguinte, mexe o goleiro e já vem pra marcação dupla porque é um 2 contra 1, beleza? Então foi lá, marcação dupla. Enquanto o Zidane fica na cobertura do X1 aqui, ele pode também interceptar um passo pro meio, tá? E aí ele toca aqui dentro, toca pro meio, né? Perfeito, já troca pro Maldini, vem fechar o espaço e aqui para, né? Aqui para, passou da jogada de novo. Por que que ele para, galera? Porque aí o Maldini consegue pendular e só proteja o gol, né? Mas enfim, passou um pouquinho, mas não tem problema. Toque de costas. Aí aqui é o seguinte, galera. Ou o Mbappé vai enrolar, vai tocar nesse cara e vai fazer de novo a escada. Ou ele vai tocar pro Gullit aqui de cabeça cruzando, tá, galera? Cruzamento. E aí é o seguinte, mano. Se cruzar de cabeça aqui, galera... Aqui você tá em maus lençóis, né, galera? Por quê? Se você troca, por exemplo, pro Van Dijk e vem marcar o cruzamento do Gullit, você deixa o Mbappé solto pra ganhar terreno, né? Mas na minha opinião agora aqui, né, posso estar errado, mas... Se ele soltar um L1b aqui, pum, vai uma bola alçada, o Gullit crava essa bola de cabeça, hein? Vamos ver. É, foi o que eu falei pra vocês. Não cruzou, em troca partida ele ganhou a linha de fundo. Ou seja, ele não marcou nem o Gullit que tava indo e não marcou nem a linha de fundo. Aí eu acho um erro, né? Ah, não quer marcar o Gullit que tá lá? Tudo bem, não tem problema. Fecha a linha defensiva. Agora é o seguinte, né, galera? Agora ficou complicado. Ele pode esperar o fecha do Maldini pra tocar aqui e o Haaland fazer o gol, certo? Ou ele pode vir aqui, dar um elástico e bater de esquerda aqui também e faz o gol, limpar o goleiro de alguma maneira, né? Dar um barulzinho e bate de... Ou dar um lacroqueta chute aqui também e entra, né? Agora ficou complicado aqui, hein, galera? Agora ele vai ter que vir com o Maldini, puxar um Van Dijk, marcar no controle com o companheiro e com o Van Dijk tentar pegar aqui o coisa. Vamos ver o que ele vai fazer? É, ele vem com o próprio Maldini pra tentar a interceptação e aí tomou o gol, né, galera? Então assim, é... Ele não marcou nada do que a gente mostrou, das possibilidades que poderiam acontecer. Deixou ainda o Mbappé avançar terreno. Aí quando avança ali, galera, o vovózinho é muito difícil de marcar, né? Bem complicado, tá bom? Gol 4! Bachor e vira a partida, hein? Bachorão da massa virou a partida, vamos lá. Agora aqui o seu Vergang. Tapa, Mbappé, bem tranquilo, bate cruzado e faz o gol, né? Vamos dar uma olhada no início da jogada? Ó, início da jogada, galera, um lateral, tá? E aqui eu gosto de fazer o seguinte, galera, você tem as duas linhas de 4 bem visíveis aí que vocês estão vendo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Como eu tenho minhas duas linhas de 4 bem organizadas aqui, galera, nesse escanteio eu puxo o meu ATA e venho junto. Por quê? Porque o meu ATA pode dar combate, fazer o que ele for aqui, que se eu errar eu posso forçar e eu ainda tenho minhas duas linhas de 4. Quando você bota o Mbappé no mano a mano aqui e tu perdeu ele, você vai perder mais uma linha defensiva. Então, assim, pensando no sistema mais defensivo, eu traria o meu atacante pra voltar pra defender essa parada aí, beleza? Aí ele joga, tá vendo, ó? Se é o atacante, galera, o atacante estaria aqui ainda, mesmo ele jogando lá. O atacante estaria fazendo essa pressão. Como ele baixou muito o Mbappé, ele vai começar a avançar de novo. Tocou aqui no meio e aqui é o seguinte que eu falei pra vocês, né? Tocou aqui, vai tocar aqui, a gente já viu, né, galera? O perigo aqui é essa bola entrar aqui, porém a seta do mano Bacchori tá por aqui, né, ó? Tá vendo, ó? Sempre atrás da marcação, né? Então, vou ser sincero com vocês. Essa postura do Bacchori esse ano aqui com linha de 4, galera, eu acredito que o Bacchori não vai muito longe do Campeonato Mundial esse ano, não. Por quê, galera? Você nunca deve ficar, quando a bola estiver no último terço, com a seta atrás da defesa e não mexer sua defesa, tá? Esse papo aí que vocês veem na internet de, ah, não mexe na sua defesa, mexe os volantes. Galera, esse papo aí é pra bater em bêbado, tá bom? Quer evoluir, quer jogar o fino, já sabe onde você tem que estar, né? Já tá aqui, já tá no nível certo. Você já tá no lugar certo. Essa seta aqui, galera, deveria estar aqui já adiantando aqui o passe quem vai receber. Tem uma regra que é o seguinte, galera. Cacar, se onde minha seta tem que estar, a sua seta precisa estar onde você vai tomar gol. Onde você vai tomar gol aqui, galera? Quando você receber o passe aqui, beleza? Então, ó, ele recebe o passe aqui, a seta chega atrasado. Essa seta aqui chegou muito bem, porém, quando recebe aqui, já é tarde demais, né? Tocou aqui, bateu cruzado, né? Porque ele, um jogo de alto nível, galera, às vezes, né? Aqui era um chute bem fácil aqui no canto. Eu acho que ele faria os dois, né? Mas aí ele mexe cruzado e faz o gol, beleza? Como defender isso aqui? Já te falei, galera. Tem que defender antes. Esperar pra defender agora, infelizmente, não vai acontecer, né? Tá bom? Bora pro próximo gol. Gol 5. Vamos lá. Vamos lá. Ó. 2x2 o jogo, galera. 42 minutos. Virou. Virou o jogo, certo? Virou o jogo, galera. Mais uma vez, né? A seta do Baixor, ele tá onde, galera? Lá no meio de campo, tentando interceptar um passe, certo? É ruim aqui? E, cara, realmente esse triângulo forte aqui entra um pouco, né? E aí ele vem e dá o passe. Só que, na verdade, acho que ele vai virar o jogo de novo, hein? Só que eu queria mostrar o seguinte pra vocês. que o início da jogada, de novo, né? Deixou o time em maus lençóis, certo? Beleza. A partir do momento que você tá aqui, esse Davis, galera, se situa um pouco mais pra cá e dá a linha de fundo pra ele correr. Aí o Cafu dá o passe forte aqui. Então, olha aqui, ó. Ele não virou o jogo. Ele passou forte. Ó. Faz atenção, ó. Jogou aqui. Quando ele joga aqui, galera, essa seta aqui que ele tá puxando o Davis, na verdade, não é a seta correta. Quando ele puxa aqui, nós temos as duas linhas de quatro. O ME. Bota no ME e vem correndo pra cá. Por quê? Imagine o ME correndo aqui pra dentro. Fica olhando, ó. O ME tá correndo aqui pra dentro, correndo aqui pra dentro, correndo aqui pra dentro, correndo aqui pra dentro. Nesse momento, quando ele tenta o chute forte, o ME já estaria aqui, mais ou menos. E aí, esse jogador ia pensar, pô, eu não vou tocar ali porque, né? Porque talvez eu vou receber uma interceptação, tá? Não quer marcar do jeito que eu te falei? Pega o Davis, volta um pouquinho, né? Antes, entrega a linha de fundo. Você entregando a linha de fundo, ele não tem como tocar pra dentro. Ele vai comer totalmente a linha de fundo. Vai demorar, vai fazer o x1 e aí o seu time se reequipa, né? Ele volta, se reorganiza defensivamente, tá bom? Passe aqui. Esperou, balançou o Mbappé, tocou aqui no meio. Neymar fez o gol, certo? De novo, ele teve mais uma oportunidade de dar a linha de fundo para o Vergang. Aqui, ó, presta atenção. Quando ele pega aqui e faz o x1 com o Van Dijk, se ele pega o Van Dijk, galera, e vai mais pra dentro, ele entrega a linha de fundo. Toma o tapa na linha de fundo e eu venho com o Van Dijk correndo pra linha de fundo, entendeu? É o que eu falo, mano. Vários jogadores, eu tô mostrando aqui pra vocês, tanto os jogadores profissionais como os jogadores aí profissionais aqui do Brasil, que toda hora ficam entregando a linha de fundo, entregando o meio do campo. E por que que eu falo isso? Presta atenção de onde o Mbappé vai finalizar. O Mbappé não, perdão, o Neymar. Rapaziada, essa região aqui, ó, se chama Garrafão. Mais de 90% dos gols do futebol acontecem nessa região. Você quer defender o quê? O Garrafão? Ou defender a linha de fundo? Entrega a linha de fundo pros caras, galera. Entrega, sempre. Postura de entregar a linha de fundo. Empurra o seu adversário pra linha de fundo. Se reorganiza defensivamente, aí você vai estar mais forte pra combater o ataque adversário. Beleza? Sexto, goles. Vamos lá. Pachori, ó. Jogadinha errada, né? É, passe do Vergang. Chutou. De novo um erro gravíssimo aqui, né, de defesa. Deixou muito frouxo aqui, né? O Haaland dominou, já bateu ali no canto por cima. É, o check defende e ele pega a bola. Quando pega a bola aqui, galera, não tem passe aqui, né, rapaziada? Não tem passe aqui, pelo amor de Deus. Aqui, o que você faz, galera? Você corre pra linha de fundo pra ganhar terreno, né? Aqui, basicamente, isso precisa enganar. É, olha como você precisa ter tranquilidade pra jogar o jogo, né? E, assim, quando eu falo tranquilidade, galera, olha o rosto do Vergang. O moleque já tá feliz, já que roubou a bola, tá vendo? Ha, 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 entregou, papai, tá vendo? Então, tipo assim, conter com o companheiro, galera, não toma a bola. Dominou com o Davis? Ah, o conter que tá aqui? Eu tenho todo o tempo do mundo, velho, pra ir pra frente, girar, esperar a melhor maneira, ou quebrar essa bola, tá bom? Gol, então, não viu, deu passe, tomou a interceptação, tocou aqui, aí, virou pra cima, vai bater cruzado com o Neymar, né? E ainda ele tocou aqui pra trás, hein? Se toca, chuta cruzado com o Neymar, era bastante gol, né, galera? Ele viu o Haaland aqui, tocou, beleza. Aí teve uma segunda chance. Agora aqui é o seguinte, nossa, ele fez o x1 e passou, hein? Nossa senhora, galera. É. Um pouco de sorte ali, né, galera? Ele foi e voltou, passou no meio de dois jogadores ali, sem skill nenhum, galera, ele só andou. E aí o molecão tá... Você vê como ele joga bem solto, né, galera? Você vê como ele joga bem solto, né? Olha lá, ele parou, volta, né? E assim, não teve uma ação de bote do Bachori aqui, né? Acho que daria pra dar um bote tranquilo ali, né? Quando o Mbappé volta, dá um bote, sai jogando, bem tranquilo, né? Sétimo goles. Vamos voltar aqui. Sétimo goles, vamos lá. Bachori tá perdendo de 4x2, né, galera? 73 minutos. Obviamente que a defesa vai estar desorganizada, porque você quer desorganizar pra tentar roubar uma bola perigosa e fazer o gol, né? Neymar, toca aqui embaixo. Já vai vir um passe pra cá, né, galera? Quando vai vir um passe pra cá, galera, aqui ele já deveria ter trocado a seta pra esse cara e ter corrido pra linha de fundo. Provavelmente ele vai fazer isso um pouco mais atrasado, né? Demorou demais. Tocou aqui. Aí agora, galera, agora é o seguinte. O Haaland vai receber essa bola e quem vai fazer o gol lá em cima possivelmente é o Mbappé, né? Desce o máximo que você conseguir. Troca a seta pra esse zagueiro do meio. Corre em direção ao Mbappé, porque se cruzar é gol. Enquanto isso você segura o conteiro com o companheiro pra fazer uma sombra no Haaland. Vamos ver se ele vai fazer isso? Mas jogou aqui embaixo, não fez como eu falei pra vocês. Haaland dominou, tocou no Mbappé e o Mbappé domina, limpa o goleiro, sobrou e fez o gol. Pra vocês verem que, tipo assim, obviamente, galera, que eu falo pra vocês aqui, né, meu? Eu tô bem tranquilo. Não tô sob pressão nem nada. Pra raciocinar é muito melhor, né? Mas eu falo pra vocês que defensivamente o cenário é muito abaixo, na minha opinião. O fato de você ter uma linha de 4 lá, galera, quem atacar melhor vai brocar. Mas, né, contra a partida também, eu acho que vai fazer uma boa diferença você ter certas noções que eu tô falando aqui pra vocês, né? De o que fazer pra você minimizar todas as possibilidades de gol que você tá tomando. E acreditem, todo review que eu faço com vocês eu não assisto o jogo, hein? Eu não assisto, eu tô assistindo agora com vocês. Eu olho o cenário e eu já sei o que é gol e o que não é, hein? Eu falo pra vocês, FIFA e futebol requer um pouco de inteligência intelectual pra rodar o jogo pra você defender e pra atacar também, tá? São coisas completamente diferentes. Tem cara que é muito bom atacando, tem cara que é muito ruim defendendo. Porque basicamente ele não consegue enxergar as possibilidades de gol e o que ele pode fazer pra minimizar tudo isso aí que eu tô falando pra você, tá? E aí o nono gol, por enquanto já está 5x2 aí para o garotão, né? Sétimo, esse aqui é o oitavo gol, né? Como nono gol? Sete mais três. Eite, mula, é isso mesmo. É isso mesmo. Bora. Ó, passe aqui, galera. E já fez uma tabela lá. Ou seja, deu passe aqui, fez uma tabela lá, galera, você não pode pegar, você não pode pegar o Davis e vir cortar a linha de passe. Você vai tomar a carreira lá no fundo, né? Beleza? Então, a postura do Davis aqui é de permanecer, seguir esse lateral até a última linha, solta e aí você joga com outro cara, tá bom? Então ele veio, tocou aqui, eu falei que ia tomar, né? Tomou. Bom, aí agora aqui, galera, é o seguinte, né, mano? Não tem mais o que fazer. Aqui, tem que torcer pro Davis ganhar na corrida e pegar essa bola. Eu já batei um carrinho aqui também, tá, galera? É, aqui era um carrinho. Chegasse no carrinho e pegava essa bola, tá? Talvez, galera. Talvez, tá? Triângulo no meio. Aí é o seguinte, triângulo no meio aqui, o Mbappé vai pegar, galera? Troca pra esse cara aqui e segura o triângulo. Por quê? Vou trocar pra esse zagueiro número 4. Vou cair aqui pra dentro. Enquanto isso, eu vou segurando o triângulo. Por quê? Quando você segura o triângulo, o adversário que tá aqui, ele vai ter que pensar no que fazer. Vou tribulhar o goleiro? Não vou. Enquanto o 4 ganha terreno pra entrar por dentro, né? Porque aqui já era. Não joga mais. E tenta pegar alguma coisa, ó. Já era. Já foi, né, galera? O 4 não chega mais, tá correndo aqui pra linha de fundo. O goleiro também não saiu, né? E agora o Mbappé pega tranquilo aqui pra decidir se vai bater trivela, se vai bater aqui. Eu sei que é um pró ali, tem um tempo pra andar. Eu andaria, né? Esperaria. Eu também dava um ball roll pra cima e batia no gol. É ball roll pra cá, três dedo entra. Ball roll pra cima também entra. Bem tranquilo. Ainda tocou pro Haaland aqui, ainda fez gol. Tranquilaço. Tranquilaço. É. Tomou um famoso couro. O menino Bachori, tá? E aí, galera? Vou falar o seguinte pra vocês, hein? O Vergang é um moleque muito bom de tempo de jogo, hein, galera? Muito bom. Uma defesa muito agressiva. Então, jogando com duas linhas de quatro. Ele batendo forte, rapaziada. Olha esse moleque aí. Você vê que ele joga solto, hein? Ele joga solto, tá? Tem alto nível pra atacar. Absurdo. Pra mim, hoje, é um dos melhores atacando. Justamente pelo tempo de jogo que ele tem. E defendendo, ele é, na minha opinião, assim, de 0 a 10. Atacando, galera, ele é 9, 9,5. Sem massagem. Defendendo, cara. Eu acho que em alguns momentos, assim, quando ele tá atrás do placar. Ou tá a favor do placar por 1 a 0. Ele se arrisca muito defendendo. Eu não acho que ele é completo defensivamente. Mas ele é muito agressivo. Eu daria, tipo, um 8 na defesa. Não dou mais porque... É... Realmente precisa, em alguns momentos, você ter um pouco mais de consciência de placar. De postura. E ele não tem. O Bachori, rapaziada. Tá bastante atrás nesse jogo aqui, hein? Com todo respeito. Mas a forma como ele tá defendendo aqui. Ele vai tomar muitos gols de bons caras que atacam. Tá bom? Curtiu aí o review? Comenta. Senta o prego no like. Um beijão. Até o próximo vídeo. E foi. Fui. E foi. Tchau, tchau. E foi. Tchau, tchau.